E aí, Tatiane, tudo bom? E aí, vamos embora? Tá ficando amarradona aí. O que tá acontecendo? O que vai acontecer hoje? Vamos soltar. Ah, é? Vamos levar um pouquinho. Primeira vez vai pular do avião? Primeira vez. Tá nervosa? Até agora, não. Não? Só tá dando um... Vou ficar, mas... Deixa eu ver se eu mando a tremerna. Não, não tá. Uhul, ó que uma tremerna. De quem foi a ideia de pular do avião? Vinha. Sempre quis? Sempre. Isso aí. Já tenho um tempinho. Ah, tem alguma coisa pra falar pra galera que tá vendo o vídeo aqui? Mãe, pai, Vi, amo vocês. Vamos embora. É isso aí. Vamos soltar pra lá. A gente se fala depois do vídeo. Nessa. O mais velho, velho. O mais velho, velho. O mais velho, velho, eu posso também de novo. É isso aí. É isso aí. O mais velho pra trás, tá bom? É isso aí. Tá bom? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? E aí, Tati. É isso aí. Tchau! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL